E aí pessoal, o nosso sexto pendrive, pendrive pulpa, que tamarindo, fica nessa região aqui, ó, meio no canto, né, a ilha de baixo, tá, bem aqui. A referência, né, tem as parreiras aqui, tá, tinha uns povos ali, um meio de bala nele, tá, então tá aqui, ó, opa de tamarindo, agora ficou bonitinho, seis barraquinhos, agora vamos fazer juntinho, valeu, falou.